Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e eu ia começar a falar sobre chuvas, que eu tive uma perca de um cacto por causa das chuvas que se prolongam, todos sabem, mas mediante o que eu estou vendo, o que eu estou vendo de noticiário, o que é um cacto, mediante o que está acontecendo na Bahia e o que está acontecendo agora em Minas Gerais. Então eu vou começar assim, um vídeo onde eu ia falar do mau tempo, mas retiro o que disse, porque o que é um cacto perto de pessoas que estão perdendo vidas e suas casas, seus bens, que já está tão difícil para a gente conseguir ter, então eu não vou fazer críticas ao tempo, há muita chuva, vou falar só da perca desse cacto aqui, que estava comigo há quatro anos, então vamos lá pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, saudações a todos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a hora que você estiver chegando por aqui. Eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador do canal, sou quem cuida, trata e cultiva todas as plantas apresentadas aqui no canal para vocês. E hoje pessoal, eu vim fazer um vídeo para eu fazer uma atualização dos meus cactos, mas ao perceber que houve um descuido da minha parte, de um cacto que estava aqui, que me acompanhava desde o início do canal, desde o início do canal, eu tenho um vídeo aí, o primeiro vídeo do canal onde que ele aparece, uma mamilaria formosa, eu até identifiquei errado, na época eu identificava, porque eu não conhecia nada, eu identifiquei como reboot a múscula, fiz também vídeos dele, quando ele floresceu, é um cacto, estava comigo já, acho que uns 4, 5 anos, e infelizmente está aqui o que restou, um lugar vago, como uma homenagem póstuma ao cacto, que me deu muita alegria gente, muita, muita alegria. Então esse vai ser o vídeo de hoje, você se encontra no canal Colocando Verde Nossas Vidas, sou eu, Carlos Alberto, sou quem cria, cuida, cultiva todas as plantas apresentadas no canal, não sou botânico, não sou biólogo, tenho plantas, gosto, curto, tento passar para vocês, onde eu erro, para vocês acertarem, e vice-versa. Tá bom pessoal, então, vamos lá mostrar para vocês o que eu tentei fazer, para salvar esse cacto aqui? Bom, pessoal, e para falar em desistência, como a gente é insistente, não pode desistir, esse cacto meu, estava a coisa mais linda, eu tinha verdadeiro orgulho, eu fiz vídeos sobre eles, e infelizmente, ele vai nos deixar. Vocês podem ver aqui, ó, tá todinho podre, eu vou tentar salvar alguma coisa aqui, era um cacto que estava comigo já há quatro anos, eu tinha um verdadeiro orgulho desse cacto, vou ver o que eu consigo salvar aqui gente, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui com a gente, como salvar esse cacto, ou tentar pelo menos, né? Bom pessoal, e vocês não tem noção da tristeza que eu estou sentindo ao ver meu cacto assim, que eu descobri só agora, quando eu vim a fazer um vídeo sobre os cactos, como estava o desenvolvimento desses cactos, e olha só, totalmente podre, 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 podre. Então, não tem muito o que fazer, vou tentar salvar aqui o que der, porque esse cacto me deu tanta alegria, gente, eu vou com o objeto cortante, não sei como é que está a questão da plataforma, eu não sei se eu vou poder fazer isso, mas vou tentar, tá podre, 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 realmente, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir salvar, vamos ver, eu acho que esse aqui, pode ser que eu salve, para manter a espécie, mas olha só, vou tentar, né, vamos tentar, realmente, uma pena, esse cacto estava a coisa mais linda, estou muito triste, né, mas, como eu falei para vocês, temos que seguir em frente, né gente, ele estava me deixando várias mudas, olha aqui pessoal, como é que está, olha como ele se encontra, totalmente podre, cheio de formiga, bicho aqui dentro, infelizmente, veio acho que de dentro para fora, bom, vamos ver o que a gente faz aqui, né, bom, isso aqui eu vou isolar, bom, pessoal, já volto aí, vou pegar uma tábua, para a gente conseguir cortar essas partes, todas polhas, pessoal, não reparem a tábua, porque essa tábua, eu só tenho ela para isso mesmo, né, gente, então, nós vamos tentar aqui, ó, com esse aqui, ó, que parece que é o que eu vou conseguir salvar, acho, né, tô limpando aqui todas as partes que estão avariadas, bom, já tirei a maior parte, o miolo está bem comprometido, vou ver se eu consigo cortar agora, é, cortei um pedaço e já está infiltrado na planta, com certeza, acho que eu não vou conseguir salvar, esse pelo menos, vamos a esse aqui agora, gente, eu tô tão agoniado, que eu não peguei nem nada para segurar o cacto, já volto aí, bom, o pessoal está aqui, né, vou ver se eu consigo cortar também, peguei um pano velho sujo aqui, para ver se eu consigo segurar, é uma tristeza, é um cacto, tá comigo pelo menos há uns quatro anos, ó, totalmente comprometido, vou ver se eu consigo limpar mais aqui, mas acho que vai ser muito difícil, enfim, desde novembro, chovendo, sem parar, e aí não fica na chuva, mas o cacto, eles têm o poder de, é, vai, esse aqui já é pequenininho, pode ser que eu salve, o cacto, ele tem o poder de, retirar a água do ar, né, gente, então, ele me deixou várias mudinhas, vamos ver se eu consigo fazer um milagrezinho aqui, e salvar, esse aqui acho que tá perdido, então, tô separando aqui, gente, já volto aqui para vocês, a mãe, eu acho que tá totalmente perdida, a mãe, a mãe acho que não vai ter jeito, vamos ver se eu consigo salvar essas mudinhas, né, ele estava agarrado à mãe, esse aqui é o maior problema, desculpem pessoal, que eu tô um pouco gripado ainda, passei a passagem de ano aí, complicado, minha família toda passou uma gripe danada aí, todo mundo de cama, não foi fácil, bom, tá aqui pessoal, eu vou continuar tentando salvar aqui as mudinhas, bom pessoal, eu vou tentar cortar metade dele aqui, ver se a gente consegue salvar alguma coisa, eu creio que não, mas, é, tá vendo aqui pessoal, já era, a mãe, já perdi, não tem jeito de salvar mais nada aqui, uma pena, como falo para você, a gente se dedica tanto, foram quatro anos, eu dando super atenção a esse cacto, e tá aqui, pode ser que esse pedaço aqui, se ainda tiver o seu interior, pode ser que até que eu jogue, e ele gere algumas mudinhas aqui, vou colocar aqui a canela, né, deixar secadão de muitos e muitos dias, agora isso aqui vai tudo para o lixo, e eu já volto aqui para vocês, então tá aqui pessoal, as mudinhas que eu vou tentar salvar, é, é um cacto que tava bastante tempo comigo, fica ali, né, naquele local, que eu já falei para vocês, que ali não pega chuva, só chuva de vento, mas realmente esse ano a coisa se perdeu um pouco, o tempo tá totalmente fora da realidade, aqui vocês sabem que é um local muito úmido, mas há quatro anos que esse cacto ficava ali, foram noites e dias chovendo sem trégua, e chuva de vento, eu não me atentei a esse fato, e o resultado é esse aqui, eu vou tentar limpar, já volto aqui para vocês, vou tentar, vou ver o que dá para aproveitar aqui, e volto para mostrar para vocês, tá bom? Realmente pessoal, vai ser muito difícil, essa aqui eu tava botando uma esperança que eu ia salvar, mas já tá muito infiltrada, com certeza não vou conseguir salvar essa aqui também, vou tentar colocar a canela, mas com certeza vai apodrecer, porque já tá no interior do seu parênquima, né, então vai ser muito difícil, mas vamos tentando, volto aqui para falar para vocês se eu vou conseguir ou não. Bom pessoal, tá aqui, o que deu para salvar de todo aquele corpo daquela minha mamilaria formosa, eu acho que vai se salvar é um ou outro, mas enfim, eram mudas que estavam grudadas ao corpo da mãe, já tinha o seu enraizamento, mas na mãe, dependendo totalmente da planta mãe, e agora separado nesse trauma, eu acho que vai ser meio difícil, mas enfim, tá aqui na canela, vou deixar ela secando, sabe-se lá quantos dias, vou deixar desidratar mesmo, para que a podridão não evolua, porque alguns pedaços que eu tirei, eu tirei, já tá manchado assim, então eu acho que vai ser meio difícil, mas enfim, vamos tentar, que a natureza e a canela agora façam seu resto, vocês podem ver que com todo o cuidado que nós temos, eu sou super cuidadoso, infelizmente o momento de, que você esquece, que você tá tão acostumado já quase quatro anos ali, aquele vaso, aquele, né, aquele, aquele cacto, mas veio chuvas de vento, dia e noite, sem parar, hoje que deu uma trégua, trégua numas, porque já tá começando a chuviscar de novo, já vão desde novembro esse tempo, então fica muito difícil, aqui tem uma agravante seríssima, porque além de chover, não faz sol, o tempo, é, não seca, simplesmente o substrato não seca, aí já vem chuva em cima, e chuva em cima, e chuva em cima, não dá nem tempo do substrato drenar, mas como eu sou teimoso, então nós vamos tentando, então é isso aí pessoal, farei vídeo de, se eu vim a salvar, farei vídeo de, de atualização, se eu conseguir salvar essa planta. Bom pessoal, passado uma semana, eu tentei deixar bem cicatrizado, pra ver se eu consigo salvar alguma coisa, eu acho que vai ser muito difícil, mas vamos tentar, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, nem vou usar vaso, eu vou colocar aqui, ó, onde que eu tô acostumado a colocar os berçários de, de folhinhas, e vou pegar o carolina só, eu aqui, vou colocar aqui, e vou, colocar elas em cima, lá em cima também, vou colocar elas totalmente isoladas, pra ver se, eu consigo salvar algum da espécie aqui. Eu acho que vai ser muito difícil, mas, vamos tentar, né? É pessoal, o maior problema é esse, quando a gente acostuma, já com a planta no local, num momento de distração que nós temos, é o suficiente pra isso acontecer. Pronto, pessoal, tá aqui, não resta mais nada, a não ser torcer, pra que a natureza consiga fazer um milagrezinho aqui. E eu não perder, pelo menos salvar, se eu salvar um, pra eu continuar a espécie da minha coleção, ótimo, tá? Então, tá aqui, o que eu queria mostrar pra vocês. Então, é isso aí, se gostaram, mais uma dica pra vocês, de como tentar salvar, se der certo, volto aqui fazer o vídeo pra vocês. Se não der certo, foi tentado. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, like, compartilhe com os amigos, pra tentar salvar o cacto de seus amigos aí, quem tiver esse tipo de problema. Clicinho de notificação, clicado, pra receber novos vídeos, notificação toda vez que nós lançarmos um vídeo novo. E, como eu falei, não desistam, insistam, continuem. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,